Música Vamos começar mais um programa em casa e hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento, um dos mais espetaculares que vocês já viram Eu tenho certeza que vocês vão adorar A gente tem uma sala com um instrumento com dois metros de comprimento de puro cristal de Swarovski Nós temos um quarto que é um castelo, um castelo mesmo de verdade, que a gente chama de 3D Mas o mobiliário é todo em 3D, então é uma coisa super diferente, tenho certeza também que vocês vão adorar Nós temos uma churrasqueira que tem uma pedra onyx enorme, toda iluminada Essa pedra onyx a gente tem essa possibilidade de iluminar e tem um efeito aqui incrível Vários quartos maravilhosos, uma sala de home linda Então vocês não saiam daí que o nosso programa está imperdível Música 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 Para a gente conhecer e entrar nesse apartamento espetacular, a gente já passa pelo elevador e só entra aqui Quem tem identificação biométrica para poder entrar E logo quando a gente chega, a gente já tem esse hall de entrada Que está super bacana, porque já tem todo um piso de mármore Trabalhado com o mármore Carrara e Nero Marquino, dois mármore italianos aí E logo na frente a gente tem esse nicho com uma placa de mármore também E o teto já tem, já começa a mostrar para a gente o que a gente vai ver lá dentro A gente tem um lustre todo de cristal logo aqui na entrada Depois que a gente passa pelo hall de entrada, a gente ainda tem mais um mosaico logo aqui na entrada Que faz todo esse trabalho meio trançado que leva a gente para o corredor ou encaminha a gente até a parte da sala Mas antes de entrar na sala, logo aqui na entrada a gente tem um lavabo Tem um lavabo com pedra preciosa, vem ver que legal Essa pedra que a gente usou para a bancada, ela é tão rara que ela é usada para joias também E ela tem a mesma função do ônix, eu não sei se a gente consegue mostrar porque aqui é um pouquinho menor Mas ela também tem o efeito da transludez E aqui a gente deixou um elemento vazado Que debaixo da pia a gente tem um jardinzinho E que esse jardim rompe a pia e a gente tem o efeito dele até aqui na parte do espelho Para o papel de parede a gente usou algo bem moderninho, com essas formas arredondadas também Que tem esse efeito do brilho, do fosco e um pouco de saliência Que é um papel também bem legal, bem diferente A grandiosidade que a gente conseguiu criar Apesar de ser um apartamento, a gente tem o impacto de uma sala enorme, gigante E para isso a gente usou o artifício do tapete fazer ele de fora a fora Bem enorme também Com essa ideia de fazer uns arabescos nele Que dá um efeito também super chique Um sofá imenso Aqui é tudo muito grande E olha o lustre que tem mais de 2 metros, quase 3 metros de comprimento De puro cristal de Swarovski Olha que show que está isso Essa sala gigante tem integração com quase todos os ambientes Desde a sala do home, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês Que é praticamente uma sala de cinema Que a gente tem uma portona ali que a gente pode fechar e abrir quando a gente quiser Ou ter a integração com esse ambiente ou isolar realmente A gente tem a integração com a sacada Que a gente vai conhecer tudo em detalhes Mas também nós já temos a integração aqui com a sala de jantar Então aqui nós criamos um painel com um duna Ali na lateral E aqui uma sala de jantar Com uma mesona também bem grande Aquilo que a gente falou, apesar de ser um apartamento, é um apartamento grande E a gente quis fazer de tudo para mostrar realmente isso Valorizar esses ambientes E fazer com que eles ficassem um pouco maiores ainda Aqui a gente exagerou Colocou dois lustres de cristais Então a gente deixou o apartamento muito luxuoso Bem legal E aí a gente tem um aparador aqui no meio dessa mesa Que a gente pode usar tanto para apoio, para refeições Apesar da gente ter um buffet bar aqui na lateral Como dá todo esse charme aqui Para a mesa também não ficar muito extensa Acaba criando um efeito super bacana E para a área do barzinho A gente tem um móvel aqui na parte de baixo Onde fica toda a louça de jantar Que está uma louça aqui que a gente também escolheu tudo E ficou muito legal E a gente tem o efeito de um barzinho aqui Como apoio na lateral Música 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 Chique também Com uma coifa toda embutida Bem clean E é sempre uma dúvida das pessoas Se esse tipo de churrasqueira É com sistema convencional Com carvão É sim É totalmente tradicional Ao invés de ter um duto Com saída natural da fumaça A gente tem o que a gente chama de duto forçado Que através dessa coifa Puxa toda a fumaça Para que leve fora do ambiente Então ele é até mais eficaz Do que às vezes o próprio natural Do lado a gente tem um fogão de apoio Que é sempre bacana pensar na área gourmet Porque a gente sempre precisa fazer algum complemento Ou até mesmo a fritura A gente não precisa fazer dentro da cozinha Aqui mais dentro da casa A gente pode sempre usar a área gourmet A pia aqui da área externa Que é a pia de apoio Sempre com duas cubas Que também facilita bastante Mesmo porque normalmente aqui na área externa A gente sempre tem uma área de preparo E uma área mais para louça suja Então é sempre bom ter essa coisa das duas cubas Uma TV que apesar de ser grande A gente, esse ambiente aqui Ele é todo automatizado Então através de um iPad A gente tem um ambiente aqui todo já Como se fosse foto mesmo Do ambiente no próprio comando E é só a gente apertar Onde a gente tem o telão Que o telão vai descer E a persiana a mesma coisa E depois que ergue a persiana o telão A gente tem vista de toda a cidade E a varanda nós fizemos como uma extensão Dessa grande sala do living Que a gente, ao invés de fazer dois livings Nós fizemos um enorme Que nem a gente já viu E aqui para a parte da varanda também Mantendo o conceito do sofazão E nós usamos algumas almofadas Com os pássaros Com algumas palmeiras Para ter essa sensação De trazer um pouco da natureza Para dentro do ambiente Principalmente aqui que nós temos um apartamento E da varanda A gente passa por essa mega sala Maravilhosa com esse lustre E aí a gente tem uma portona aqui De correr Que a gente pode deixar integrado Nesse ambiente com a sala do home Como a gente pode isolar o home Totalmente quando a gente quiser Mas agora vamos entrar E conhecer essa sala de cinema E logo que a gente entra A gente já é recepcionado Por essa TV enorme Com esse efeito de luz de contorno Que dá uma sensação Que ela é maior ainda O teto Que está maravilhoso Porque a gente trabalhou Com os contrastes de pintura preta Que sempre também é uma outra dúvida Que as pessoas morrem de medo Quando a gente fala Que vai fazer um teto preto Ou com um detalhe em preto Então ficam super preocupados Porque estão acostumados Com as nossas cores sempre clarinhas Mas fica lindo Aqui ainda hoje A gente vai conhecer um quarto Também bem escuro Com esses tons de preto Que também ficou maravilhoso Então podem confiar Que fica super bonito Aqui tem esse efeito Do céu estrelado Nós trabalhamos esse home Como se fosse uma galeria Para ficar esse efeito Bem sofisticado mesmo Então a gente tem Essas esculturas Nas laterais Valorizadas por esses nichos Com iluminação E esse contraste De cor de madeira Um sofá Que acho que não precisa nem falar Mega aconchegante Super gostoso São todos reclináveis Essas cabeceiras Elas sobem Podem ficar mais altas Mais baixas Então ele é todo Todo articulado Assim Muito gostoso Que dá vontade de passar O dia todo aqui O dia todo aqui Você nunca vai fazer O dia todo E olha Se você não tem E você não tem Música E por falar em preto, olha essa cozinha toda preta, que linda! Eu falei que não precisa ter medo do preto, porque tá ficando cada dia mais bonito os projetos. E no home a gente viu um céu estrelado, agora a gente aqui tem uma bancada toda estrelada. Acho que a gente consegue mostrar pra vocês esse efeito do brilho, conforme bate o reflexo da luz, dá um efeito incrível aqui. Essa pedra é muito bacana porque ela é antibacteriana, então ela é impenetrável de qualquer condimento, coisas que a gente prepara aqui. Então é o melhor material que pode existir pra essa área de cozinha, pra essas áreas gourmets também. Então aqui a gente tem um balcão que contorna toda a volta, que a gente tem um efeito também de mesa, que nessa casa tem criança pequena, então a gente se preocupa em fazer não balcões altos, e sim sempre com essa altura de mesa. Aqui a gente tem o que a gente chama de ilha gourmet, então a gente pode estar preparando, batendo papo com quem tá sentado aqui na parte da frente. Pra parte de trás a gente tem essa parte que a gente chama de uma área mais suja, que a gente tem uma janela que tem uma vista toda da cidade, então a gente trabalhou com essa persiana twin, que é uma persiana que tem um efeito muito bacana, porque ele tem esse efeito das listas, e a gente pode deixar com um pouquinho de transparência, totalmente transparente ou totalmente fechado. Deixa eu tentar mostrar isso aqui pra vocês. Pro lado de cá, nós temos um armário todo em vidro serigrafado preto, muito chique e com um conceito totalmente novo, que a gente chama de conceito italiano, que não tem puxador, a gente com um único toque abre e um único toque fecha o armário, que fica bem clean, bem limpo mesmo a parte da cozinha, até pra limpeza facilita bastante. Temos também a torre aqui com os equipamentos da Eletramec, que são super chiques, com o forno e o micro-ondas embutido no mesmo padrãozinho, a geladeira que também tem água na porta, as pessoas aí de casa sempre tem que lembrar quando tem água na porta precisa deixar a infraestrutura de hidráulica na parte de trás, então é legal lembrar. E a geladeira também é uma das mais modernas, porque o freezer normalmente fica na parte de cima e tudo que a gente vai pegar a gente tem que ficar agachando. Essa é o inverso. Na parte de baixo a gente tem o freezer, que a gente usa sempre um pouco menos e na parte de cima a gente tem a geladeira mesmo, com a ideia das duas portas, que a gente pode usar e pegar as coisas aqui sem ter que ficar agachando. Nós vamos agora para a área dos quartos. Esse apartamento tem quatro suítes, só que uma suíte é bem diferente. A gente passa por um corredor, que a gente tem como se fosse um efeito de um roupeiro, que é na verdade o armário desse quarto aqui. E esse banheiro tem acesso livre, não necessariamente a gente precisa entrar nesse quarto de hóspedes para ter acesso a esse banheiro. Então, de repente, qualquer pessoa que precise entrar para ter um banheiro mais de apoio pode passar por aqui direto sem entrar pelo quarto. Para esse banheiro nós usamos tons de bege branco, que é sempre uma cor bem coringa, que serve tanto para casais mais jovens ou até mais velhos, também vai gostar bastante desses tons aqui. Então nós trabalhamos uma pedra, que é um travertino romano, que é uma pedra chiquérrima, tanto no piso quanto na bancada, nos painéis de parede. E aí a gente fez alguns contrastes com o nanoglass, que é fazendo essa composição do branco com bege. Inclusive para esse contraste do nicho. E para esse outro quarto de hóspedes a gente tem uma proposta completamente diferente, já com tons mais escuros, mais aconchegantes, com preto, que também ficou muito legal. Onde a gente usou esse painel aqui da cidade de Londres, já com esse contraste mais escuro um pouquinho, porque normalmente em Londres a gente sempre vê com tons mais amarelados, assim. Então a gente achou uma imagem bem bacana, que tem a cara desse quarto. E a gente trabalhou essa coxa também com esses efeitos super aconchegantes, com esse contraste do cinza com preto. E a porta dos armários é toda em couro preto também. A suíte master ficou um arraso. Aliás, os lustres dessa casa são show à parte, né? Aqui a gente usou uns pendentes mega lindos nas laterais. Trabalhamos com essa cabeceira no centro, com esses nichos, com essa cabeceira com esse efeito captonê que a gente tem aqui também. E aí, para as laterais, a gente trabalhou com esse contraste de madeira, que é um mel linheiro, assim, uma madeira bem clarinha, com essas faixas em branco, que acaba dando uma sensação de ampliar o ambiente, né? E que acaba criando uns cantinhos super aconchegantes, para criar todo um charme aqui para essa parte da cabeceira da cama. E para a parte da frente, a gente manteve os mesmos detalhes com os tons de madeira, alguns nichos laterais com efeito de iluminação, onde no centro a gente tem a TV. E agora nós vamos conhecer o quarto mais especial desse projeto, que é esse quarto mágico, literalmente, que a gente entra em todo um clima realmente de criança, né? A gente se entrega aqui, onde foi feito um castelo para a princesa da casa, que é a Júlia. Esse castelo é que a gente já começa a chamar dos projetos também em 3D. A gente já tem visto bastante as imagens em 3D que a gente anda usando. Aqui na parte de baixo, bem aconchegante, para ela se sentir bem acolhida. Nós trabalhamos com um efeito de camurça aqui, para ter essa coisa da realeza, essa coisa de princesa, literalmente, né? Aqui em cima a gente tem como se fosse um efeito de uma sacadinha, onde a princesa pode se mostrar aí para o público. E aqui tem uma nuvem que ela vem desde a parede e vira o teto, também para dar essa sensação de amplitude. Quando a gente junta esse efeito, a gente acaba ampliando o ambiente. E quando as luzes se apagam e ficam só esse efeito da estrela, desse céuzinho estrelado, a gente consegue se entregar como se todas as estrelas do mundo a gente pudesse alcançar. Para esse cantinho, nós projetamos uma mesinha toda especial em formato de flor, com coxo no centro para ter lápis de cor, onde aqui ela pode sonhar e desenhar todos os seus sonhos. E também temos uma poltroninha. Olha que charme, super neoclássica, como se fosse uma poltroninha mesmo de castelo. E para o banho dessa princesa, nós usamos branco e rosa. Aqui a gente tem um nicho com essas hortências rosas, super delicadas. Uma pia aqui, onde a gente tem um detalhe de uma pastilha, que é uma pastilha italiana. E onde a gente vê esse douradinho, ele é banhado a ouro mesmo. Apesar de ser um negócio super chiquérrimo, também não é tão inacessível assim, principalmente porque a gente sempre usa em detalhes. Aqui no piso a gente tem uma linha com uma forma toda sinuosa, com uma linha curva, que é bem característica dos nossos projetos. E o nicho dela, do box, é um nicho diferenciado. Ele ressalta da parede desde baixo e aí, como prédio, a gente não pode furar para o nicho, então nós trouxemos a parede para frente. E aí a gente criou esse efeito de nicho, como se fosse um aparadorzinho. Esse banho master é a minha cara. Todo mundo pergunta qual é o melhor projeto que a gente já fez, é super difícil dizer, porque não existe um melhor projeto, né? Cada projeto tem uma coisa que a gente gosta mais, e às vezes nem é o que a grande maioria também gosta. Mas esse aqui, clarinho desse jeito, todo branquinho, é do jeito que eu adoro. Aqui também tem algumas tendências, na verdade eu gosto do banheiro como um todo. Gosto do revestimento, que eu acho que é um material chiquérrimo italiano. As cubas esculpidas, que é uma grande tendência, porque ela acaba não marcando época, né? Então quando a gente põe uma cuba, ou é embutida, ou é de sobrepor, acaba marcando época. Essa ela vai ser eterna, porque mármore é o que se usava 500 anos atrás, são os mesmos mármore que a gente usa até hoje. Então, e que a gente vai continuar usando daqui 100 anos, então a gente vai morrer e vai continuar sendo um material super atual. Aqui nós trabalhamos com torneiras que saem da parede, então cria todo esse efeito de cascata, que também é super legal. Nós trabalhamos uns nichos aqui nas laterais com lavanda, que cria um clima também super de relaxamento aqui para todo esse ambiente. Nós criamos vários efeitos de relaxamento, que a gente já vai ver já. Também ainda mantendo a linguagem da casa com os luzes, que eu falei que em todos os ambientes os luzes estão um show à parte. No revestimento, às vezes a gente trabalhar com revestimento estático, a gente trabalhou com os efeitos de relevo, tanto aqui quanto na pastilha na lateral da banheira também, com aquele efeito de 3D. Essa banheira, lindíssima, com cromoterapia. Cromoterapia é essa troca de cor que é feita, então cria todo esse efeito de relaxamento. E vem ver que bacana que é o efeito dos jatos. Para completar todo esse clima de relaxamento, a gente também tem uma TV que pode deixar com som bem relaxante, ou com clipe. Eu até assisti mesmo a TV dentro dessa manhã, que é um espaço super gostoso. Mas o ponto alto mesmo do projeto são essas cascatas bolhas aqui, que cria todo um barulhinho. Ele também tem um efeito de cromoterapia. E como o banheiro é todo branco, se a gente quiser parar numa cor e deixar o banheiro laranja, deixar o banheiro roxo, a gente consegue a qualquer momento escolher a cor da nossa preferência. Eu preciso fazer alguns agradecimentos. Esse projeto é o que a gente chama de projeto pleno, por isso que a gente fica tão empolgado, tão animado em mostrar para vocês. É um projeto que a gente faz toda a parte dos projetos mesmo, que nesse caso é um projeto de decoração, que vem um álbum que a gente vê todas as imagens antes de ficar pronto, e a gente já vê essa maravilha que a gente está vendo aqui hoje. Mas também foi feito todo o que a gente chama de sistema de administração de obras por toda a nossa equipe, que é uma equipe maravilhosa, que cada vez tenta fazer melhor para vocês, buscando melhores parceiros. A gente já tem parceiros incríveis que vêm com a gente há anos, e por isso que a gente consegue esse resultado tão incrível que nem vocês vêm aqui. E agradecer também aos nossos clientes, que são maravilhosos, que confiam na gente. Aqui a gente teve uma participação muito especial do Henrique, que ajudou a gente em toda a obra aqui também, ficou sempre do nosso lado, fazendo esse trabalho com a gente, com o cliente, com o nosso cliente daqui, ele fica fora, ele praticamente não participou da obra, mas na hora que ele viu, viu todo esse sonho aqui realizado, essa maravilha que a gente está tendo a oportunidade de mostrar para vocês hoje. Eu escolhi esse quarto hoje para fazer o encerramento do nosso programa, porque eu acho que ele representa essa coisa que a gente pode sonhar e pode realizar. Quando a gente é criança, a gente se entrega a essa magia, se sente realmente uma princesa, e a gente é, na verdade, né? Só que quando a gente cresce, a gente acha que a gente não pode realizar os nossos sonhos. Isso não é verdade, a gente pode realizar todos os nossos sonhos, a gente tem que imaginar o que a gente quer, correr atrás, que nunca é sempre fácil, mas se a gente for determinado, e muita gente chega no escritório, às vezes fala, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse realizar. Tem até um programa nosso, que é a Casa Lineira, que tem um cliente que faz sempre um depoimento, ele fala, eu nunca imaginava que poderia ter, mas hoje eu tenho. Então é justamente por isso, porque um dia ele sonhou, ele pôs como objetivo, correu atrás do seu objetivo, e conquistou, e realizou. Então é isso que a gente deseja aí para vocês de casa, que vocês sonhem muito, e realizem todos os seus sonhos. E só para lembrar, semana que vem eu estou aqui, esperando por vocês com mais um sonho realizado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí